A família da professora de música Maria Estela Pacheco, jogada de um prédio há 15 anos, fez uma manifestação hoje em frente ao Fórum de Londrina. O pedido é de agilidade na justiça. A professora de música Maria Estela Pacheco foi assassinada pelo namorado no ano 2000 e completaria 50 anos nesta terça-feira. A filha dela organizou uma manifestação em frente ao Fórum de Londrina, que reuniu parentes e amigos. O 24 de março marca também o dia em que o agropecuarista Mauro Janeni foi indiciado pelo crime em 2001. O caso foi a júri popular e a defesa conseguiu adiar o julgamento cinco vezes. A última foi no dia 4 de dezembro do ano passado. A família teme a prescrição do processo, ou seja, o arquivamento, e está usando as redes sociais para tentar chamar a atenção da justiça e da sociedade. Um site foi criado para explicar em detalhes todas as manobras da defesa do acusado e a população pode até participar, assinando uma petição. A mobilização dos familiares e amigos pode ajudar para que o caso não caia no esquecimento. São sete audiências e quatro júris por isso, ou porque o advogado do réu tem outro compromisso do processo, ou porque ele está no estado médico. São testemunhas que moram em outras cidades, que foram mil cartas precatórias para ir e voltar, que não viram nada. O prazo para a prescrição do processo é 2022. Em esse caso, se fosse ocorrido hoje, muito provavelmente iria para a sexta vara criminal. Hoje em dia há uma atenção especial nos casos de violência contra a mulher, ou seja, há uma vara especializada, inclusive, para atuar nesses casos. Antigamente, a primeira vara criminal era os crimes dolosos contra a vida, ou seja, todo crime doloso contra a vida, não importava a vítima, ia para a primeira vara criminal. Estela e Mauro Janene foram namorados. Na época, a principal hipótese da criminalística era de que Estela já estava morta há pelo menos uma hora antes de ter caído de uma altura de 36 metros no prédio em que Mauro morava. Já são 14 anos em que a família não pede apenas justiça, mas celeridade no processo. O advogado Mauro Viotto, defensor de Janene, informou que o processo está suspenso por uma liminar em pedido de habeas corpus deferida pelo Supremo Tribunal Federal e que todos os recursos interpostos foram feitos à luz do Código de Ética e Estatuto da Advocacia.